Ao turismo hábito, daqui a pouco teremos também em cadeia com transmissão ao vivo pelo projeto Restaurante dos Sonhos Bola rolando no estádio Albertão, estádio que completou 50 anos dia 26 de agosto desse ano Fundado em 26 de agosto de 1973 Bola rolando para Piauí Esporte Clube e Teleginas Esporte Clube Bola na lateral direita na metade do gramado e a zaga cede o primeiro lateral Daqui a pouco vamos entrar ao vivo pelo canal também do Youtube Restaurante dos Sonhos aqui em cadeia com Alex Lateral para o time do Teleginas Esporte Clube que está hoje todo de uniformes brancos porque na última vez estava de preto Vai botar na boca do gol, vamos ver quem sobe e o goleiro defende o camisa número 12 Goleiro do zero do povo Piauí Esporte Clube Teresina Esporte Clube tomamos as primeiras rédeas da partida no campo de defesa Já já vamos identificar algum jogador e vai receber Eric na lateral esquerda Bola já na ponta esquerda desce o camisa número 11 Já botou para Eric, vai cruzar pela linha de fundo Cruza e o goleiro agarra com tranquilidade e aplaudido pela torcida Bola já no campo de defesa Eric recupera Trabalha o time do zero do povo, a primeira falta do jogo Já já vamos estar ao vivo também em parceria com o canal do Youtube Projeto Restaurante dos Sonhos Falta a favor do time do Peusão Vibrante, camisa número 7 está próximo da bola A relação aqui dos jogadores Vai lançar a bola na área o time do zero do povo Perigo para a meta do goleiro William Autoriza o hábito, camisa número 7 na bola Cruza perigosamente para a boca do gol Sobe de cabeça, olha o bate-rebate, vai chegar a zagar Olha o time do Piauí, acaba o campo, bora não sair Recuou para a ponta esquerda, desce o zero do povo Desce o Piauizão Vibrante O time da mandinga da camisa azul E está marcada uma falta de ataque Desce o ponteiro esquerdo, falta do jogador do Piauí Falta em cima do camisa 11 Do time do Teresina, vai chuveirar para a bola na área Para o goleiro do Piauizão Vibrante Agora falta para o time de branco do Teresina Esporte Clube Ajeita a bola Ou melhor, posicionado para a cobrança Jogador do Teresina Esporte Clube, vamos ver quem é Não, o Eric está ali no meio do campo, no ciclo central O gigante da defesa estão na área para tentar o cabeceio Time do Piauí tentando forçar a linha de perdimento Vamos ver quem autoriza Lança o camisa 10, bota na boca do gol, quem sobe, passa por todo mundo Vai sair pela linha de fundo Tiro de meta para o Zé do povo Agora saiu não Mas o jogo está parado e tem um corpo estendido do chão O jogador do Piauí caído dentro da grande área, machucado Já levantou o jogador do Zé do povo Está tudo bem com ele E o juiz vai dar a bola ao chão O árbitro da partida vai dar a bola ao chão Desce o time do Teresina Esporte Clube Já perdeu a bola para o Zé do povo Dá um tapa de primeira para a ponta direita Vamos ver o que alcança Acabou o campo Lateral para o Teresina Esporte Clube Setor de esquerda de defesa Eric da cobrança Ataca o Zé do povo Vai pela direita Lateral para o time do Piauí Esporte Clube Cabeça número 4 Samuel faz o... O número 2 vai colocar na área Colocou na entrada Vamos ver quem sobe A zaga afasta do time do Teresina Houve um toque de mão do jogador do Piauí Falta a favor do Teresina na sua defesa Camisa número 2 Meteu a mão na bola Eric Camisa número 6 na cobrança No campo de defesa Trabalha o time do Teresina Esporte Clube Lateral direito recebe Camisa número 2 Recua para o zagueiro Zagueiro tenta trabalhar a bola Estádio governador Alberto Silva Albertão Estádio com 50 anos de idade Fundado em 26 de agosto de 1973 Portanto já está com 50 anos Bola na metade do gramado Dominando o peito Camisa número 11 Faz o giro Prefere carregar a bola Conduzir Vamos entrar em cadeia com o projeto Restaurando os sonhos Aqui comandado por Alex Até que enfim estamos ao vivo E o placar segue tudo como começou Zero a zero Teresina Esporte Clube Piauí Esporte Clube Depois desse lance Depois desse lance vamos ter a parinha inicial de Alex E a jaga afasta do perigo Sede o lateral A gente pede desculpa Tivemos um probleminha aqui Mas estamos tentando solucionar o problema aqui Mas estamos ao vivo pessoal O jogo continua zero a zero Entre Teresina e Piauí O jogo é bom Lateral Eu sou Jorge Luiz Auxiliando aqui Alex Na transmissão Alex Aqui na transmissão Ao vivo Projeto Restaurando os sonhos E daqui a pouco tem anúncio publicitário Depois do Que a bola sair pela lei de fundo Ou se for para o gol Bola na área Vamos ver quem corta A zaga do Zé do Povo E o Sugar Rato Piauí Esporte Clube Bola na metade do gramado A zaga fara E o Piauí recupera No pés de ganho No meio de campo Chega a zaga do Piauí Esporte Clube O time da Mandinga Da camisa azul É que vem buscar o jogo Lateral esquerdo Recua para o goleiro É o William? O William no campo de defesa Trabalha no comeback central Que hoje é outro É o Marcelo Abre na lateral direita Camisa número 2 Camisa número 5 Cauan Cauan cai pela Pela direita E sofre Mais uma falta Desce o Zé do Povo Cai pela meia Vai limpar o chute Pela linha de fundo Chuta o fraquinho O pé tequinho Apenas para o tiro de meta O William cobra Lá vai bola na área Ora o passe E o goleiro O William defende Para o time do Teresina Esporte Clube No campo de defesa Vai trabalhar o time do Teresina Esporte Clube Com o zagueiro Que volta a passar metade do gramado Ele solta a bola E a zaga do Piauí recupera Ora o pé de ganho No meio de campo A torcida se empolga Com o time do Teresina A zaga do Piauí afasta E manda a bola Lá onde está o John Aislan técnico do Piauí Esporte Clube Que está para invadir o gramado Aqui do Bola no ataque A zaga do Teresina Tenta cortar Chega Tira do perigo E bate no número 2 Por último Bandeira Ali na minha frente Na nossa frente Marca Tiro de meta Para o goleiro William Lateral para o time Do Teresina Esporte Clube Ali Depois da linha central Do meio de campo Vai cobrar o lateral direito Camisa número 2 Já esqueci até o nome dele Ele bota para o número 11 Na metade Do ciclo central do gramado Dá um balão para o alto Vai tentar o Eric Dividir com o número 2 Dá de cabeça Vamos ver o ponteiro esquerdo Camisa número 11 Tenta mandar A forte marcação do Piauí Afasta com o número 2 Do lateral direito Manda para a metade Do gramado número 5 Tenta botar o atacante Do Piauí na cara Do gol Mas cometeu uma falta De ataque a favor Do Teresina Falta a favor Do quarto zagueiro Cobra para Eric Errado na lateral esquerda O zagueiro Mas no caso O meio de campo Camisa número 7 Do Zé do Povo Enxuga rato Diga Tira do Tira Intercepta E cede o lateral Para Eric Cobrar E vai lançar Para o ataque Desce o time do Piauí Cometeu a falta De graça Como tem uma falta infantil Alex E o jogo Alex O zagueiro Back central E toca para Cão Cão Recebe o camisa Número 21 Do Teresina Esporte Clube Abre na lateral direita Tenta botar Para a ponta Escapa da bacação Se livra do primeiro Se livra do segundo Tocou no meio Tô sentindo O cheiro do gol Pega o goleiro Cata firme E não dá rebote Para ninguém No chute do camisa 11 do Teresina Esporte Clube Alex Um chute De fora da área A bola é cortada Pela zaga Lateral para a equipe Do Esporte Clube O 21 fez o corte Quinto lugar Do Iale Bola na área A zaga corta Com a perna esquerda A zaga Do time Do Teresina Piauí recupera A bola Mas está com Teresina Mais uma vez Eric lança Para o campo De ataque Domina o camisa Número 9 Ele é empurrado Pelo zagueiro E a zaga afasta Do perigo Vai jogar a bola Na área E o jogo segue Tudo como começou Zero a zero Estamos ao vivo Eu no meu canal No Youtube E aqui no Youtube Ao vivo Do Projeto Restaurando Sonho Projeto Restaurando Sonho Pessoal Tem 16 assistindo E só 3 likes Vamos subir esse like aí Bola já no campo De defesa Cedeu lateral De graça O zagueiro Do time Do Teresina E a comércio De lateral Pela ponta esquerda Dominando o campo De ataque Pela ponta Aperta forte A marcação Ele cruza Não pode cochilar Aí A zaga do Teresina Na categoria A zaga tira Do perigo Com o Samuel Que despacha Para metade Do gramado Vamos ver o ponteiro Esquerdo Câmisa número 11 Já bota Para correr O zagueiro É o Natan Linha de fundo Ora o gol A zaga Tira E a zaga Afasta do perigo Agora não saiu Bola já na metade Do gramado Falta de ataque A favor do time Do Teresina Ora o Piauí Chega A zaga Para cortar E o goleiro Defende o William Agora não saiu O que é que só você viu Tá parado o jogo Eu vi o vacilo Do zagueirão Mas imediatamente Ele corrigiu o erro Travando a bola Na hora Que o atacante Ia chutar Para o gol E o goleiro Fez apenas Apapá a bola E agarrou com tranquilidade Sem nenhum perigo Alec Só o susto Só o susto Vamos Teresina E tem um corpo Estendido no chão O jogador do Piauí Que tentou fazer o gol Camisão número 9 Já está na lateral direita O camisão número 2 Do time do Teresina Olha essa brincadeira Tira o William E manda para o mato Que é jogo de campeonato Mas agora não sai Domina Número 2 Domina na metade Do gramado Tenta com o número 11 Faz o giro E toca para a Cauã Cauã esquece a bola Mas recebe a falta Alex Recebe o time do Piauí Faz a abertura Para o número 2 Vamos ver quem chega Primeiro protege Tiro de meta Para o time do Teresina Esporte Clube Marca o bandeira Aqui na nossa frente O time do Sugar Rato Cruza pelo alto O William sai No segundo andar E defende Alex Alô Ricardinho Compartilha o like aí Pai Na região do litoral Olha o Natan aí Pai Natan recebe Na metade do gramado Sai com o camisão número 9 Tira de bicicleta Do perigo A zaga do Faz o giro Bota para correr O zagueiro O zagueiro corta Olha esse cochilo A zaga do Piauí Não quer saber de brinqueteira Direto para a Bahia Mano Alô Betão Alô Douglas Aquele abraço No número 2 Vai cruzar A rasteirinha A zaga corta Agora está na área Do time do Piauí Novo lateral Teresina Beto Teresina 0 Teresina 0 Piauí Esporte Clube 0 Alex E o anúncio publicitário Antes do lateral Restaurante Burguesia Whatsapp 9 9 Está ficando maduro O gol está ficando maduro Escanteio para o Piauí Esporte Clube Alex Agora Escanteio e o anúncio Antes da cobrança Alô Estafite Academia Ajeita a bola O tiro esquinado Pela ponta direita O time do Teresina Esporte Clube O gol está maduro mesmo Já meteu a bola Para a defesa difícil Do goleiro Olha o toque Olha o toque Pina linha de fundo Tiro de meta Para o Piauí Esporte Clube O Zé do Povo Enxuga Rato O time da Mandinga Da Camisa Azul Que hoje está sediado Na estrada Para a Usina Santana Lateral para o Piauí A bola é cabeçada Pelo número 9 A zaga sobe Parece que fizeram A cama de gato O Eric chuta Em cima do Camisa 7 Do Piauí E recebe o lateral Para o próprio Eric Cobrar Alex É com você Desce o time Do Piauí Já perdeu a bola Para Samuel Samuel lança De perna esquerda Para a ponta esquerda Com o número 11 Ele tromba O Juiz não deu nada Lá vai o É o Natan? É Recebe o pera Chega a zaga do Piauí Quase é que essa bola Passa e Nia Na cara do gol Com o número 9 Para concluir Sede o lateral Natan está bem no jogo Natan está bem no jogo Alex Bola chega Bola chega Chega para Para Natan Lateral para o time Do Teresina Esporte Clube E o Natan Só foi um tranco ali Do zagueiro Já levantou E o Eric vai cobrar Já está terminando O primeiro tempo Zero a zero Para cá do primeiro tempo Recebe pela ponta esquerda Recebe o Natan Ele limpa a jogada Dá um elástico Cruza de 3D Da zaga Corta no primeiro Vai chegar O marcador Só o Arrasca Ainda para fazer Isso mesmo E o Juiz deu Falta de ataque Do Natan Em cima Do A favor Do Piauí Bola colocada Para o ataque Do time Do Piauí Se for possível Para que ele continue Sonhando Porque sonho Que se sonha só É apenas um sonho Mas quando o sonho É sonhado Em coletividade A possibilidade De se tornar real É muito grande Desce o camisa Nove do time Do Teresina Veio buscar o jogo Lateral de número dois Vai tentar ultrapassar Metade do gama Deste que ele faz A bola é rebatida Pela zaga do Piauí Recupera o Teresina Esporte Clube Teresina Esporte Clube Com a melhor postura Do jogo Em relação Ao último jogo Que perdeu Para o Inseve Por um a zero Alex Bola já no ataque Vai sair O William Mas está marcado Alguma irregularidade No meio do campo Alex A bandeirinha Marcou alguma coisa Ali na No setor direito Da lateral E a Alaviana Está mandando Bora Alegou Alegou é o nove Que é o Ale Ele é o Alegou É o homem gol Alegou vai brocar hoje Alegou vai brocar hoje Alegou Alegou Já trava A bola no campo Defensivo do time Do Piauí Cede o lateral Para o time Do Zé do Povo Camilas Número 6 Na cobrança Os comandados Ele em vez de cruzar Ele preferiu Chutar dinheiro Para o gol E jogar para a linha De fundo Mas o Júlio preferiu Terminar o primeiro tempo Com o placar de 0 a 0 Pois é Essa transmissão É um oferecimento Do restaurante Burguesia A promoção lá Pessoal É todo dia Segunda e terça Nós temos Carne de sol E frango Desossado E nós Quarta, quinta e sexta Nós temos Maminha Nós temos Contra Filé Vai lá Vai lá e procura Júnior Vamos beber aquela aguinha E o segundo tempo Vai pegar fogo Com a emoção Do segundo tempo Teresina 0 Piauí Esporte Clube 0